É gente, esse é o drama que essa garota está sofrendo Laurinha com seus 5 metros e 90 Pesando mais ou menos 2 toneladas Sofre, pois ela não consegue derrotar ninguém Se eu fizer isso, ela fazia assim Ah cara, se eu morrer eu vou te matar Ela está irada, pois ela não consegue sobreviver por muito tempo Ela anda tentando utilizar das suas atimanhas Mas a vida dela já não é mais a mesma Laurinha está sofrendo De Buda pelo menos, sofrendo de Buda Bom gente, eu acabei que gravei os dois vídeos em seguida Então tipo assim, eu não vi aquela questão Aonde tipo assim, como eu posso explicar Que vocês falaram que eu trollei a Laura Enganando ela Então tipo assim, já quebrou a trollagem ali na hora Porque tipo, eu acabei basicamente já No momento ideal, eu já peguei e dei a fruta pra ela Tipo, logo em seguida Porque não tem como Vocês sabem que não existe como a gente Segurar a fruta quando eu saí do servidor Então tipo, eu precisava gravar em seguida Porque senão eu O pessoal ficou bravo com tudo? O pessoal falou que eu menti pra você E falou que eu era esperto Então você foi otário de dar fruta pra mim Não Mas, né Muita gente ficou tipo assim Como ouvido com você, amor Ai gente, obrigada Muita gente ficou tipo assim Tadinho da Laurinha Gente, vocês são uns fofos Eu vou ser bem sincero Eu fiz isso até agora Só pra ela sofrer um pouquinho Pra ela ter feito as coisas como eu O pró que o lhe ensina Né Mas, amor Seu momento de dor acabou Tá, o que você vai fazer? Olha agora na nossa conversa privada Na nossa conversa privada? Aham Isso é um código de resetar status E você... Amor Você irá resetar os seus status E agora você coloque metade Como que eu coloco? No negocinho do Twitter? É Você coloca lá e vai resetar seus status Aí você coloca Exatos 300 em soco E 300 em defesa Só que Você ainda não fez, né? Não Só que você tem que fazer isso E tomar uma grande decisão agora Você não poderá comer mais nenhuma fruta E você deve estar se perguntando por quê? Pergunta por quê Por quê? Porque você não vai ter mais nenhum ponto de fruta É, eu já tinha entendido isso Então assim Posso fazer? Você Se destransforme Se destransforme Fica em minhas partes Ele fica zoando com a minha cara, velho Não estou Você Ó, noob Aceitas ficar Amor Pra ficar parado Eu estou lhe honrando agora Aceitas ficar com a Buda? Aceitas correr o risco de não poder comer mais nenhuma fruta? Sim Então apanhe Ops Ganhei o chapéu do Sop Oi Nossa Você já tinha resetado Já Estava com um Então Meu discurso foi à toa Aham E aí, e aí Testa agora Não, não Não vamos testar aqui não Não vamos testar aqui não Vai testar onde? Pra momentos especiais Pedem coisas especiais Ah Esse aqui Nunca Pera Ah, eu não vou poder comprar Por quê? Aqui, ó Esse aqui eu nunca tinha lançado Ô, louco! É Azulzinho com amarelo Merece canhão É Mas Laura, você Ela tira canhão pra tudo Quanto de vida você tá? 1.600 É, tipo Não vai fazer tanta diferença Mas é que é assim Amor, eu tinha 250 Pra 1.600 É que é assim, rapaziada Eu vou explicar pra vocês O que muitas pessoas não contam É que, tipo assim A Buda Ela tem um segredo Qual que é o segredo? Pra Buda Pontos em fruta É indiferente É, exatamente Tipo, não precisa Porque a Buda Quando você se transforma Ela já ganha uma habilidade Que ela, tipo Basicamente Deixa você, tipo Resistente a 50% do dano Tirando que você consegue Bater demais de longe E tals Então, tipo Tem toda essa questão E aí Acaba que quando Às vezes o pessoal Come a Buda Tipo assim Uma pessoa que tá iniciando O que ela logo pensa? Ela pensa, tipo assim Ah Vou para a fruta Vou para a fruta Por quê? Porque eu vou usar a fruta Exatamente E aí acaba que Tipo Você fica fraco Você não dá dano E cara Isso é muito AP Porque, tipo assim Se a gente fosse tirar um PVP de igual pra igual O problema é que Vou te explicar A situação A Buda É mais fácil De eu acertar E tals Mas vamos supor A Laura Querendo ou não Ela tá Com 300 de maestria Na vida E com 300 de maestria No corpo a corpo Então, tipo assim Ela tá batendo Muito mais do que eu E além de tudo Que quando você Dá ataques básicos Tipo Quando você usa O estilo de luta O dano é bem maior Do que eu ficar tentando Combar com a fruta Então, tipo assim Agora Eu quero ver Ela farmando No castelo E quero ver Se ela vai Sentir diferença O que ela vai achar Agora, tipo Mais Mais icona Você tá empolgada? Estou muito Empolgada Eu tô vendo Sua carinha de feliz Eu sempre tô feliz Você percebeu? É Você viu a minha cara? Não Sua cara é congelada Sua cara é podre Não Você é podre Perna redonda Perna quadrada Teu narizinho Chucrute Vai Estaciona Nossa Nem estaciona direito Vai É só usar o TP Você tá O PowerPoint Ó O Drofas tá lá Vai lá Quero ver derrotar E a missão? Vai Tá aqui Ó Derrotar os Prisioneiros E vamos de Transformação Ativa o hack E vamos de hack Ativei? Ativei Ativei Vai lá E vamos de Chuta 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 Ó Vai tirando Vai tirando Minha budinha Não Eu já tinha morrido No outro Eu tinha falecido Não é esse aí não É esse aqui Eu sei doido Calma cara Eu sei Cara Você tá maluco Sai fora Sai fora Ó Ó Ih Ninguém me para Agora Ninguém me para Ô Ô Lê lê Ô Ninguém me para Ô Lê lê Ô Vamos juntar mais Porque agora eu Tanco todos Eu tanco todos E todo mundo Quero ver se você vai Tancar todos Vem aqui Vem aqui com todos Vem aqui com todos Vem todos Vem Vem todos Vem todos Vem todos Ó Ó E toma E chuta E tail E zaga E toma E chuta E te Eles tão batendo em você amor Eles tão batendo em você Eles não tão batendo Eles não conseguem E zaga E Meu Você viu que eu não morri né Até agora Não E tipo assim Você nem tomou dano né Nem tomei dano Mas por que que Na outra vez Eu tomava tanto dano Porque Basicamente Tipo assim Você não dava dano Então tipo assim O tempo que você ficava batendo Logo eles te acertavam Entendi E agora você tá com mais vida Tipo de vez em quando Quando você toma um hit Você não morre né Porque antes você tomava um hit Você morria Essa é a grande diferença Mas ó amor Outra coisa que me contaram É que parece que já dá pra derrotar o Shanks Não sei se é verdade A gente? É Ai gente Eu não confio Ainda não Será? Eu não confio Será? Você já quer ir lá? Não Não Hoje Hoje Calma Um passo de cada vez Uma comemoração a cada dia A gente tá aqui Curtindo seu momento Inédito Amor Eu quero ver você derrotando Não Eu quero que junte todos Junta todos Vamos lá Vai Vamos juntar todos Mas não vem Olha que alta É porque eles travam aqui né Então eu vou fazer o que? Traz pra aqui ó Aí ó Vai Vai bate em todos Nossa Ó Ó Ó Nossa senhora Meu irmãozinho do céu Ó Putz grila Eu tô muito Nossa eu tô muito forte É Eu sou a melhor buda do Brasil Amor Olha Acho que aí você tá sendo muito Olha Sou sim Da minha casa eu sou Não Você tá de buda? Não Mas eu sei jogar de buda melhor que você Então ó Mas você tá de buda? Ó Quem é o pró aqui sou eu Eu sou a melhor Eu vou tirar o aliado Eu vou te rebentar na porrada Para Para com isso Você sabe que você não tanca Você para com isso Você tá sendo baixo Bom Pelo menos ó Corrigir o problema da Lauritia né Você poderia girar uma fruta né Como forma de agradecimento Vamos Vamos Só deixa Vamos terminar mais uma 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 coisa Nossa o problema deve estar bem longe Ah não Tá ali Eu tô indo Espera eu Se eu não sei ir sozinha não Espera eu Eu tô aqui esperando Aqui no barco Eu acho que eu tenho tempo Para ela ficar ali farmando É que eu já peguei a missão Pô É mas depois você Você renasce e faz Ô desgreta Viu Marquei menino Que não sabe esperar Ah E você é ansiosa Não pode esperar também Eu tava esperando Tava não Tava sim Vem cá Não tá no barco Ela não sabe onde tá o barco Calma Você tá muito estressado O que que tá te acontecendo Se eu estiver fazendo a missão Eu vou lá sozinha Eu não tô Amor Aqui Você voltou pro mesmo lugar Aqui ó Ela vai pra todos os lugares Mesmo o lugar que ela tem que ir Caraca Como você tá estressado Ai Você tá me largando aqui Ah Meu tempo é dinheiro The time is money Que exagero Você acha que quantos Tô vendendo curso De como se tornar Pronto no Blox Fruit É mil reais O minuto Que? Ah E ninguém vai pagar Ah Minha agenda tá cheia Quem? Quem comprou Essa geringonça? Jorginho Danete Mirosvaldo Gutinho 157 Cleiton Natanael Vitinho Do Blox Duvido Ace De Portugal É Todos esses compraram Do ouvido Saiceira Ai João Paulo Quando você é podre Vou falar quem é podre 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 é você Vou falar quem é podre Fica tacando peido Nas pessoas Você Olha Tá Tô chegando Nossa senhora Esse barco me agonia Se vir uma Buda Eu não vou te dar Ah Tá bom Amor Você não tem essa sorte Quer ver? Vai vir uma fruta Mó boa E tu não vai poder comer Porque tu já resetou Tipo Tu usou o único código De reset Ué Mas daí eu Conquisto de novo Vamos lá Ó Ó Ó Vou girar Hein Gira Gira meu filho Ó Girei E aí Eita Eita Rapaziada Bomba No Bloxfruits Bomba Laurinha Que boa Tá vai Um, dois, três E Quatro Que isso É a Falcon Quer comer? Ah A Falcon é legalzinha Não é? Não Ah então Come a mim então Aqui é a Spike Eu tô de boa Tô de boa Tô de ice Tô feliz pra caramba Já ajudei você hoje Family É isso Eu espero de coração que tenham gostado Deixa aquele like Se inscreve Tamo junto Até a próxima E tchau